O STF concentra o maior poder da República hoje. Ele interfere nas leis do Congresso, nos decretos presidenciais e os políticos não fazem nada. Por quê? Porque eles têm problema com a justiça e é aqui que eles são julgados. Para acabar com esse poder, primeiro precisa acabar com o foro privilegiado, mudar a forma da escolha dos ministros e você, eleitor, escolher deputados e senadores que não tenham problema com a justiça. Eu sou Flávio Pagotto, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Eu sou Flávio Pagotto